Normalmente a história diz o seguinte, se aproxima do seu ídolo e esse cara passa a não ser mais seu ídolo. Porque você começa a ver os defeitos, começa a ver as peculiaridades. E eu tive a honra de me aproximar de dois ídolos meus. Eu, há dois anos atrás, eu estava na rua, eu ia para a manifestação para fazer assim, vamos bater uma foto aqui, deputado! E o deputado com aquele monte de gente olhando e ele bate foto, porque ele é gentil, o Palmares bate, o Luiz Sérgio bate menos um pouco, mas bate também. E aí eu ia para bater foto com essas pessoas, eram meus ídolos. E aí você começa a frequentar o cara, a conviver com o cara. Os dois já estiveram na minha casa, olha que orgulho. E aí você, normalmente você passa a não enxergá-los mais como ídolo, porque você acaba se aproximando, se igualando. E eu estou me igualando, graças a Deus. Não tenho vergonha de dizer isso, que eu tenho muito que aprender com esses dois. mas não deixaram de ser meus ídolos, porque os dois são excelentes pessoas, além de serem excelentes profissionais da política.